Oi, meus amigos, pais, mães e cuidadores de crianças com síndrome de Sotos. Nós estamos em fevereiro de 2022 e esse é o mês da conscientização das doenças raras. E nada melhor para a gente comemorar essa data tão importante como trazendo informação de relevância para os nossos filhos, para o cuidado com os nossos filhos. Então hoje eu quero trazer aqui para vocês esse artigo, ele foi escrito pela doutora Chloe Lane, em colaboração com a doutora Elisabeth Milne e a doutora Megan Swift. Essas três pesquisadoras, elas são da Universidade Sheffield, no Reino Unido, e elas são psicólogas especialistas em comportamento. Então, basicamente, elas estudam a relação entre síndrome de Sotos e autismo. Sim, existe um grupo de pesquisa que pesquisa especificamente síndrome de Sotos relacionado ao autismo no Reino Unido, tá? E esse aqui é o maior estudo já feito sobre esse tema. O nome desse paper, né, desse artigo, eu vou deixar depois para vocês o link, né, no grupo fechado ali no WhatsApp, eu vou distribuir esse artigo já traduzido, né? O nome dele é Características do Transtorno do Espectro do Autismo na Síndrome de Sotos. E esse estudo contou com 78 participantes. 78 é um número muito grande, né, é o maior estudo já feito realmente nessa área. Então, esses 78 participantes, todos tinham diagnóstico fechado de síndrome de Sotos. E o objetivo era entender qual é a porcentagem das crianças com síndrome de Sotos que tem também diagnóstico de autismo, né? E também as particularidades disso, né? Porque foi descoberto que as síndromes, elas apresentam o autismo de formas particulares. Ou seja, o autista puro, ele apresenta os sinais, os sintomas de autismo de uma determinada forma. E nas síndromes, esses sintomas se apresentam de forma diferente. E é diferente para cada síndrome também, né? Ou seja, as crianças com síndrome de Down, elas têm um tipo de apresentação de autismo específico. E a mesma coisa acontece para a síndrome de Sotos, tá? E para as outras síndromes também, Cornélia de Lange, X-Fragil, várias outras já foram estudadas, né? E esse grupo de cientistas estudou especificamente para a síndrome de Sotos. E descobriu que também tem as suas especificidades. Então, vamos ao número mais esparrecedor, né? Mas que há algum tempo eu já venho sinalizando lá no grupo, né? Qual é a porcentagem, dentro dessa coorte, dentro dessa amostragem, qual é a porcentagem, então, de crianças com diagnóstico fechado de síndrome de Sotos que apresentou autismo? Então, esse número foi de 83,33%. Isso aí, altíssimo, né? Levando em conta que hoje, no CDC, que é o Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos, a gente tem aí, isso que eu tô mencionando agora, foi publicado em 2 de dezembro de 2021, tá? Também é uma fonte séria, verificada, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos é um órgão sério. Então, ele publicou que uma em cada 44 pessoas nos Estados Unidos tem autismo. Uma em cada 44, tá? Esse número a gente não tem no Brasil, a gente ainda não faz esse tipo de levantamento no Brasil. E a partir de, acredito que desse ano, a gente vai ter uma ideia, né, desse número, porque essa informação foi incluída no censo, mas o censo foi suspenso por causa da pandemia, né? Então, quando a gente tiver o censo de novo, vão começar a ser inclusas essas informações sobre se tem autista na residência. Então, a gente vai também ter essa ideia. Mas nos Estados Unidos, uma em cada 44 pessoas é autista. Isso falando de modo geral, tanto pessoas típicas, quanto pessoas sindrômicas ou com qualquer tipo de deficiência, né? Então, elas também estão inseridas aí nesse número, um em cada 44. E dentro do nosso nicho, né, dentro da síndrome de Sotos, então, foi feito um levantamento que 83,33% das pessoas com síndrome de Sotos têm autismo. Então, e agora, a gente vai ver um pouco das particularidades do autismo, da forma que ele se apresenta nas pessoas com síndrome de Sotos. Então, uma coisa muito interessante que foi provada nesse estudo, é que na idade de 1 a 5 anos, as características, né? Todas aquelas, aqueles sintomas que são apresentados comumente no autismo, como empilhar brinquedos, fazer movimentos repetitivos, ter hiperfoco, né? Gostar de falar só de um assunto determinado, as estereotipias, acho que eu já falei, também os problemas de comunicação e de convívio social, né? Eles são apresentados de uma forma muito leve, quase imperceptível, até os 5 anos, tá? Empiricamente, ou seja, no dia a dia, lá no grupo, a gente observa que a partir dos 3, 4 anos, as crianças começam a dar mais sinais de autismo, elas começam, esses sintomas, né? Essas particularidades do autismo, elas começam a aparecer mais, né? A partir aí dos 3, 4 anos, mas dentro do estudo, até 5 anos, os sintomas são muito leves, né? É isso que se concluiu. Depois dessa idade, dos 5 até os 19 anos, é que os sintomas vão se apresentar de uma forma mais evidente, né? Mais clara pra gente. E a boa notícia é que, perto dessa idade, já se considera a pessoa na idade da juventude, né? Uma idade jovem, né? Entre 18, 20 anos, os sintomas simplesmente desaparecem ou ficam quase imperceptíveis. Então, essa é uma particularidade muito importante na síndrome de Soutos. Então, eles vão apresentar sintomas fortes de autismo entre os 5 e os 19 anos. Antes dessa idade, os sintomas são leves, quase imperceptíveis. E isso leva muitas mães a acreditarem que a criança não tem autismo, né? Muitas mães, elas afirmam, não, não, meu filho não tem sintoma nenhum. Realmente não tem. Até os 5 anos, né? A idade aí limite que não vai apresentar. Mas depois dessa idade, tem que ficar atento. E depois dos 20 anos, os sintomas simplesmente desaparecem. E outra coisa interessante é a forma que esses sintomas se apresentam aí nessa idade, então, entre 5 e 18 anos. Eles apresentam menores taxas de comportamento repetitivo comparados às pessoas com TEA puro, né? As pessoas que só têm transtorno do espectro autista, né? Então, as crianças com síndrome de Soutos, elas apresentam menos esse comportamento repetitivo. A comunicação e a interação social é igual, se apresenta igual às crianças com TEA puro. E elas têm menores taxas de estereotipia. Então, o TEA puro tem mais estereotipia que a criança com síndrome de Soutos. Apresenta mais. As preferências restritas, o discurso repetitivo, a insistência na rotina e a compulsividade, olha ela aí, né? Elas se apresentam de forma igual às das crianças com TEA puro. Então, compulsividade é um tema muito recorrente, né? Entre as mães com síndrome de Soutos, principalmente na área ali da alimentação, né? E ela chega-se à conclusão, então, de que ela é um comportamento e ela está ligada, de alguma forma, ao autismo, né? Então, a compulsividade alimentar das nossas crianças, elas têm algum fator endócrino, né? Algum fator ali de hormônio de saciedade que não funciona direitinho como deveria, mas também ela está muito ligada ao comportamento dos sintomas gerais do transtorno do espectro autista. A pesquisa avaliou que não há diferença de sintomas entre gêneros feminino e masculino na população com síndrome de Soutos. Então, tanto... A gente sabe que na população, de um modo geral, os meninos, eles têm maiores chances de serem diagnosticados como autistas porque eles apresentam sintomas mais evidentes. As meninas, elas conseguem mascarar melhor desde pequenininhas. E na síndrome de Soutos não é assim, né? Existe um pé de igualdade aí entre a apresentação dos sintomas. É tudo igual pra menino e pra menina, tanto na porcentagem, né? Quanto na apresentação dos sintomas. Música 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 Música